Agora é o seguinte, presta muita atenção que a gente vai falar de música, de cultura e eles estão sendo apontados aí como a nova cena da Xemusic. Laila Santiago e Nandantas fazem show amanhã no Pelourinho, quem está ao vivo com eles agora é Ramon Lisboa. Ramon, meu querido, boa tarde pra você. Cadê os cantores que estão trazendo as novidades aí pra nossa música? Boa tarde, meu querido, boa tarde pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Eu tô aqui com o Laila, tô com o Dan, os novos nomes da Xemusic e é muito importante a gente aqui no Programa Universo trazer esses nomes porque muito se fala que a Xemusic foi deixada pra trás, não existe mais aqui na Bahia, mas existe, vocês fazem parte desse novo AXemusic, né? Com certeza, a gente vem caminhando nessa nova fase da Xemusic, justamente pra poder fazer uma nova cena e a gente vem lançando músicas novas, a gente tem vários lançamentos nas plataformas digitais, clips e tudo mais e a gente acabou fazendo um feat, tanto eu como o Laila, que se chama Beat Tambor. É legal isso, Alex, porque eles cantam separados, são solo, né? Cada um na sua carreira musical, sua carreira solo fazendo sucesso, mas se juntaram pra fortalecer ainda mais esse movimento e amanhã o Pelourinho vai receber essa energia do Axé, né? Com certeza, né? Esse show nasceu desse feat, dessa junção nossa, então era um desejo nosso fazer esse show, um show com música autoral, um show trazendo clássicos do Axé, releituras incríveis que a gente tá fazendo aqui pra apresentar amanhã, lá no Pelourinho, na Praça Pedro Arcanjo, às 20 horas. Bom demais! Então a gente já tem um compromisso aí, véspera do Dia das Crianças, já tem um show gratuito, aberto ao público, pro baiano, pro turista, e eu vou com vocês, embora eu ouvir música, que tem um música autoral que tá fazendo sucesso, nada, Beat Tambor. Eu vou, avô, com você, Alex! É isso aí, meninos, e daqui a gente vai seguindo, desejando boa sorte aí na carreira, tá? Tchau, tchau!